Superman, acaba com eles por mim. O Especial tá de volta. Sua vez, Spider. O Especial tá pronto. Peguem eles, rapazes. Estarei por perto se precisarem de mim. Peguei. Super, é com você. Tudo bem, Cal? Ataque! Eu posso segurar isso. Não se preocupe. Eu não vou alugar nenhum. Ataque especial recarregado e preparado. Ataque! Ataque! Você saca agora. Apetrejos nunca são demais. Espero que valha a pena. O Especial tá de volta. Beleza! O Superman vai ganhar roupa nova. Ataque. 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 Aí está o depósito. Pelo visto, a gente pode ir entrando. Peraí, cadê todo mundo? O lugar estava lotado mais cedo. Tem alguma coisa errada. Melhor a gente entrar para investigar. Bom, isso eu nunca vi. Só porque está vazio não significa que não tem nada aqui. Precisamos descobrir para onde foi todo mundo. Vamos ver se conseguimos pegar algum rastro. Eu derrotei a maioria para você. Como a gente não viu isso da última vez? Pessoas demais e talvez uma árvore bem posicionada. Ou duas. Não importa. Vamos ver aonde leva. Peraí. Estou percebendo uma coisa aqui. Todo esse papo de rei e esse lugar parecendo um tabuleiro de xadrez. Será? O símbolo do cavalo encerra a questão. Só podem ser eles. Diana, você estava certa. Não é só mais um jogador no tabuleiro, mas sim o xadrez completo. A organização Checkmate. Deveríamos saber. Eles estão dois passos à nossa frente. Mas ainda estamos no tabuleiro. Bora! Ai, gente. Ouvi a palavra Checkmate no comunicador e achei que poderia ajudar. A Checkmate é uma organização secreta criada pela Amanda Waller, que opera no mundo todo para proteger os interesses nacionais. Talvez enquanto eles estavam fazendo isso, o Mix Spittlich ficou interessado neles e usou o estarro para prendê-los. Estou investigando mais a fundo. Já volto. Tudo bem, Snapper. Obrigado. O que está acontecendo aqui? Que lugar é esse? Liga da Justiça. É grosseria aparecer no covil de alguém enquanto a pessoa está tramando. Mas perdoem-me, pois eu fui grosseiro. Permitam que eu me apresente. Lacaios, ataquem a Liga da Justiça. É você. Eixos, vocês vão se afogar com esse erro. O que é que está acontecendo aqui? Melhor seguirmos esse trem. Mas alguma coisa me diz que eu não vou gostar do destino. Segura isso pra mim. Ataque especial pronto. Não fica assim, Batman. Fico feliz em ajudar. Toma essa! Mais um item pro Superman! Mulher Maravilha, assuma! Cidadãos presos, clones de estarro produzidos em massa nas paredes. Não estou gostando nada disso. Então pare de pensar nisso. Como seus preciosos cidadãos de Happy Harbor está na hora de aprenderem seu lugar no meu mundo. E é aqui onde tudo começa. Enquanto passam pela minha instalação, eles encontrarão novos propósitos e novos destinos. Destinos alinhados ao meu, a conquista da galáxia. A jornada deles começa aqui. Mas talvez também seja o fim da viagem. Continuem, se puderem. Lacaios, ataquem! Eu estava ansiosa por uma rejeição. Hora de limpar o tabuleiro. Espero que você tenha alergia. Peguei. Ataque especial recarregado e preparado. Superman, acaba com eles por mim. Vua! O especial está pronto. Ataque especial pronto. Você pediu com isso. Pode descansar até acabar. Atenção! Superman, acaba com eles por mim. Talvez você pudesse se afastar. Obrigada. Superman, assume aqui enquanto eu me curo. Ataque especial pronto. Ótimo. Eu adoro terminar o que os outros começaram. Ataque especial pronto para a ação. Estou chegando, Batman. Você acabou de ser chutado para o grande alento. Você acabou de ser chutado para o grande alento. Ataque especial pronto. Pode fechar, Mulher Maravilha. Cavalo, toma a torre. Vamos nessa. O que? Peraí. Então não é a festa surpreme o Incrivelmente Louca? O que aconteceu? É uma armadilha. Sinto muito, amigo. Victor, teleporte ele para um lugar seguro. O que aconteceu? É uma armadilha. Certo. Não que nem. VEURA. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos sendo bombardeados com pedidos de socorro. Tenho que desligar. Eu ligo depois. Bom, pelo menos essa informação foi útil. Supremo pronto! O que é isso? Puxa, nada mais me surpreende, mas isso foi chocante. Uma boa educação faz toda a diferença. Nunca ouvi lavagem cerebral ser usado tão bem numa sentença. Eu dificilmente diria que uma recapitulação heróica das minhas conquistas gloriosas são uma lavagem cerebral. Mas chamem como quiser. Isso não passa de um arranhão superficial. Continuem cavando se quiserem saber mais. Outra leva de peões? Quis dizer, camarões? Essa passa. Isso sim é aquecimento. Eu trouxe os inimigos. O Supremo está de volta. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Ataque especial, pronto. Você saca. Deixe isso entrar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Segura isso pra mim. Bom trabalho, pessoal. Não, cadê a festa? Por que minha cara cheira a peixe? Eu quero ir pra casa. Leva ele pra um lugar seguro, ciborgue. Vamos nessa. Deve ter uma maneira de parar isso. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Hoje não, pequenino. Me avisa quando chegar aí. Me avisa quando chegar aí. Boa condição. Você saca agora. Você tava pedindo por isso. Espero que valha muito a pena. Isso pode ser útil. Isso pode ser útil. Vitória. Apetrejos nunca são demais. Grandes deusas. É isso aí, dona. Eu devo admitir. Até mesmo eu acho que alguém pediu frutos do mar demais. Tá ficando nervoso com tudo isso, Mixi Spittling? Nada. Adoro ver uma estrela do mar tomar iniciativa. E rápido. Você não parece tão seguro disso. Nada, nada, Batmano. Tudo de acordo com o plano. Pode não ser o plano original, mas ainda é o plano. E com todas essas viradas, é como se eu fosse a minha própria novela das nove. Vou estar assistindo daqui com a minha pipoquinha, se precisarem de alguma coisa. Fui! Já vi mais do que o suficiente. Precisamos encontrar um jeito de pôr um fim nessa operação. Mesmo que você consiga derrotar essas criaturas, não vai mudar muita coisa. Por que não diz isso para os meus punhos? Com prazer. Com os poderes do Aquaman, tenho grande parte do oceano sob o meu controle. Vejam se conseguem virar a maré agora. Lacanhos, ataquem! Mesmo com o controle do oceano, ainda podemos derrotá-lo em nome de um amanhã melhor. Vamos nessa! Esse foi um bom investimento. Façam sua parte. Pum! Apetrejos nunca são demais. Ataque especial pronto. Hoje não, pequenino. Cuidado com isso. É caro. Mantenham eles ocupados para mim. Não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum. Você sempre pode confiar em mim, Bruce. O especial está de volta. O Starro continua jogando distrações para cima da gente. Devemos estar perto de alguma coisa importante. Hora de parar o relógio de vez. Ataque especial pronto para a ação. Aí! Agora rola aquela selfie? Talvez na próxima, garoto. Zborn, leve ele para longe. Não me humilha. O computador deve ser o coração desse centro inteiro. Parece um trabalho para mim. Se aproximem do computador e eu consigo hackeá-lo daqui. É para já, meu chapa. E vamos rápido, antes que o Starro ou qualquer outro monstro marinho gosmento apareça. Acha que eu deixaria vocês desligarem meu centro de conversão tão rapidamente? Depois de todo o trabalho duro que a Checkmate fez nesta operação, e quantos amigos do Aquaman vocês devastaram? Não, não vamos ceder tão facilmente, pois eu estou aqui, não aqui, e em todo lugar. Encham a sala, lacários. Não deixem a Liga da Justiça se aproximar daquele computador. Atacar. Vamos dançar. Eu estou hackeando o mainframe, mas a segurança dessa coisa não está para brincadeira. Então vai demorar um pouquinho. Droga. A barra de progresso travou. Parece que o sistema cai quando aqueles monstros se aproximam demais dos computadores. Mantenham eles longe de lá. Vocês ouviram ele. Hora de brincar de manter a distância. Isso foi incrível. Ahá, vencermos. Eu fico com isso. Não se preocupe, eu não vou alugar-me. Diga olá aos meus filhos. Peguei. Descifrando senhas. Deixem o Batman. Chute algo. Ataque especial pronto. Legal. Espero que você não tenha alegria. O especial está pronto. O especial está pronto. Joga isso fora, Karim. De volta. Nada de fugir dessa coisa. Isso pode ser. Estarei por perto se precisarem de mim. Pé. Me avisa quando chegar aí. Me avisa quando chegar aí. Isso pode ser útil. Porcentos, façam sua parte. Me avisa quando chegar aí. Me avisa quando chegar aí. Superman, acaba com eles por mim. Eu também não gostava de morcegos. Porco. O Supremo está de volta. Ele não foi pai. Seguindo. Últimas palavras. Hoje não, pequenino. O especial está pronto. Espero que você não tenha alergia Melhor se segurar nisso Joga isso fora pra mim Ataque especial pronto Apetrejos nunca são demais Falsificando informações de usuário registrado Quase lá, passando pelo Firewall Entrei, peguei o que precisava Iniciando o desligamento Desligando em três Espera Dois Cracas, meu lindo plano Frustrado Boa noite Um pequeno contratempo Com certeza Mas não insuperável Eu voltarei Liga da justiça Ai, como é bom estar livre Eita Que vergonha Desculpa por ter sido grossa com você lá no ponto de ônibus Talvez você não seja tão ruim assim, afinal Tudo bem Vamos levar você pra casa em segurança Então é isso Vamos sair daqui pra planejar o que fazer a seguir Tabuleiro está montado e as peças estão se movendo Aí equipe Não tive sorte em descobrir quem é esse rei Mas tem uma teoria sobre por que o Starro usaria a checkmate Por ser uma rede espiã enorme Eles têm recursos e contatos globais para ajudar com alguma coisa sinistra Tá, faz sentido Mas por que a checkmate trabalharia com o Starro? Isso eu não sei dizer Tirando as divisões, nada na checkmate é mesmo preto no branco Então Se eu descobrir mais alguma coisa, eu ligo pra vocês Obrigado, Snapper Você é o cara O que é isso? Ataque Supremo Procurar uso Procurar uso Bora lá Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Por que ti? 搜itar Boa 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 Isso é um alívio. Isso é um alívio. Como você avaliaria o trabalho que eu estou fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Hora de reiniciar o jogo e levar esta partida de xadrez direto para a fonte. Eu concordo, mas como? Este é um jogo de estratégia e não temos informações suficientes para vencer. Oi pessoal, acho que eu posso ajudar com isso. Consegui algumas informações para vocês. Sabe aquele castelo inspirado em xadrez que o Mix Spittlich apareceu? Deixa eu adivinhar. Aquela é a base de operações da Shekmat, não é? Confirmado. Excelente. Precisamos encontrar uma forma de entrar. Precisamos encontrar uma maneira de passar pelas defesas deles primeiro. Não se preocupe com isso. Eu resolvo. Me encontrem no castelo Shekmat e vamos levar a luta até eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho